Boa tarde a todos, espero que estejam gostando do evento, principalmente da track de desenvolvedores aqui, eu vejo muitos rostos que eu já tinha visto antes. Então, a minha palestra vai dar um overview do Fiore, mas vai ser mais voltado para desenvolvedores Então, como o público-alvo dessa sessão é esse, a gente vai explicar como se pode desenvolver aplicativos ou ainda fazer a extensão de aplicativos Fiore existentes. Então, como a Luciana já introduziu, meu nome é Felipe Plex, eu sou desenvolvedor no SAP Labs em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e eu iniciei minha carreira na SAP com a SAP em 2010. Até então, não havia ouvido falar de SAP. Quando eu entrei na SAP, uma das coisas que mais me chamou a atenção, na verdade foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para o meu gestor, foi como a gente desenha a tela do SAP. Não conhecia nada, eu entrei para fazer um curso, iria fazer o curso de ABAP, Academia ABAP e trabalhar na SAP. Mas como que a gente desenha a tela? Se não, é automatizada, existem algumas funcionalidades que tu vai desenvolvendo e ele automaticamente vai transformar na tela, através de campos e tudo mais que vai ter aquela tela. Dizem, poxa, mas e aí a experiência do usuário e tal, algumas coisas que o usuário quer, ele não pode ter aqui. E aí, com o passar do tempo, essa iniciativa do Fiore surgiu. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, eu trabalho hoje já seis meses dentro do projeto e essa é a oportunidade que eu tenho e que leva a experiência ao usuário final de ter as aplicações, digamos assim, mais belas e com uma funcionalidade bem específica que simplifica a vida do usuário. Então, vou começar explicando o que é o Fiore, caso não tenha ouvido falar. Quem é que não ouviu falar de Fiore antes? Não viu ainda nada? Ninguém? Ótimo. Isso é bom. Então, o que é o Fiore? É um novo paradigma de experiência para o usuário do SAP. Como eu falei, é transformar a experiência dos usuários do sistema SAP. Os aplicativos feitos na plataforma Fiore, que rodam na plataforma Fiore, vão funcionar da mesma forma ou com uma experiência muito similar no desktop, no tablet e no smartphone. O que antes não era possível com o R3, agora é possível utilizando o Fiore. Nós tivemos a primeira wave de aplicativos com 25 aplicativos no ano passado e agora, bem recente, mais 181 apps, totalizando, então, 206 aplicativos já para a Fiore. Esses aplicativos são divididos entre analíticos, transacionais e fact sheets. Basicamente, os analíticos, eles rodam todos em RANA, os fact sheets também, e os transacionais existem versões para direto no RANA e outros que vão no Gateway. Agora, eu vou trazer a agenda. Por que a agenda está depois do overview que eu acabei de passar? Porque agora é que a gente vai passar a falar de desenvolvimento. Até então, eu só botei todo mundo no mesmo nível do que é o Fiore. A agenda, a gente vai começar lá por cima, vendo o SAPUI5 e o OpenUI5, que são a base dos aplicativos Fiore, de toda a plataforma do Fiore. Depois, eu vou falar rapidinho sobre o Launchpad do Fiore, a arquitetura dele, e então a gente vai ver o Fiore Toolkit logo em seguida, que é a principal ferramenta que nós temos para desenvolver aplicativos Fiore. Depois, a gente vê rapidinho o Tend Designer, o Fiore Client, e assim a gente finaliza nosso overview. Então, as principais características e benefícios do SAPUI5, que é o framework que é utilizado para desenvolver aplicativos Fiore. O SAPUI5, basicamente, é um toolkit de SAP para construir as UIs. Ele encanta usuários. É fácil de fazer essas telas que a gente tem, com diversas funcionalidades avançadas, sem a necessidade de códigos complexos, em JavaScript, HTML5, é bem simples mesmo de fazer isso. E esse resultado encanta os usuários dos aplicativos. Ele promove inovação, porque ele tem bastante possibilidade de extensibilidade. Então, esse framework, você pode pegar um componente pronto, estender ele, criar o seu próprio componente com novas funcionalidades. Ele tem uma facilidade grande de consumo dos dados do SAP, então isso é bem importante. O ciclo de atualização hoje está em torno de três meses, então é bem rápido que a gente tenha uma versão nova. E tem uma interface de serviços direto para o usuário. Utiliza padrões. Então, para desenvolvimento, você pode utilizar o Eclipse, como está aqui. Não é mandatório, mas é a principal ferramenta, é a que a gente tem mais ferramental disponível. Então, facilita. E esses padrões são enterprise revenue, são abertos e flexíveis e são conhecidos. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque quando apareceu o SAPUI5, eu vi muita gente da comunidade open source, eu tenho um pouco de footprint, digamos assim, na comunidade, tenho amigos da comunidade open source e dizem ah, a gente já tem o jQuery UI, a gente já tem bastante coisa que faz essa parte de interface e não precisa de algo novo, totalmente novo, que a SAP inventou e vai ser diferente de tudo que tem. Mas não é isso que acontece. O SAPUI5, na realidade, ele utiliza tudo que é padrão e tudo que já está, de certa forma, consolidado no mercado de quem desenvolve aplicações para web, com JavaScript, com HTML5. Então, ele é construindo, utilizando o HTML5, o próprio jQuery, então a sintaxe A mesmo, ele utiliza o jQuery mesmo para instanciar objetos, todo o apelido jQuery está ali. Ele utiliza serviços OData, que são a... que utilizam o padrão REST, então está dentro do que é mais utilizado hoje no mercado, aos principais serviços. ele faz parte das... de todas as especificações feitas pelo Open Ajax, que é um comitê do qual o SAP fez parte e no qual hoje esse comitê já se desmantelou, mas eles fizeram algumas especificações de como uma aplicação que faz as requisições de forma Ajax para o servidor. Elas são feitas, então ele utiliza esses conceitos. CSS3, algumas outras especificações ou frameworks como o LES, que reduz o código de CSS. O D3, que permite a criação de gráficos avançados, então a gente tem... os gráficos que a gente tem são feitos utilizando essa biblioteca. E ele utiliza padrões de acessibilidade também, que é o ARIA, que são padrões para tornar a aplicação acessível. Então tudo isso está na base, não é algo... a novidade está mais na conexão com o SAP e com as possibilidades que os componentes te dão do que realmente a linguagem está por baixo ou alguma especificação. Ele se baseia em especificações já bem consolidadas no mercado. Beleza. E aí a gente tem o Fiore Roundpad, que é, para quem já viu, é aquela tela onde a gente entra e tem todos os ícones do Fiore. O que ele permite? Ele permite a personalização do usuário, então ele pode ter os seus aplicativos ali, é responsivo, é o ponto de entrada para as aplicações do Fiore, é o sistema de... ele tem o sistema de busca, gerenciamento de sessão, permite single sign-on, customização de tema e mapa. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso agora. Então, primeiro a arquitetura. Essa é a arquitetura do Fiore como um todo. aqui nós temos o RAM como back-end, essa é a arquitetura recomendada, né? A gente tem o XS-Engine, onde os serviços o data estão hospedados, o ABAP como back-end, o ABAP Fiore, back-end no caso, que utiliza o Gateway e o SAP Web Dispatch, que vai conversar com todos esses dispositivos que a gente tem. Então, esse é o envolvido da arquitetura como um todo, vendo o nosso back-end. Mas aqui a gente vai falar de aplicativo, então é o aplicativo em si que a gente quer ver. E aí eu vou falar, depois eu vou mostrar os aplicativos, mas aqui eu estou mostrando os arquivos que são utilizados para criar esse aplicativo. O Fiore, então, utiliza o conceito de MVC, Model View Controller. A gente separa essas três camadas. Então, a parte de visualização, ou seja, definição de tela. O controller, que tem os comportamentos que essa tela tem que ter. E o modelo, que são os dados que esse aplicativo tem, são separados. aqui a gente tem, então, a gente pode ver, arquivos para as views, para os controles, e aqui a gente tem uma pasta para o modelo. Isso aqui são os arquivos padrões, e esse é um aplicativo completo. Amanhã, às 11 horas, na sala ao lado, aqui vai ter um hands-on, e nesse hands-on a gente vai criar exatamente esse aplicativo que está aqui. Tem mais alguns arquivinhos aqui de tradução, utilitário e do modelo. E aí a gente tem esses arquivos, como a gente falou, aqui que são os views e os controles, e aí lá a gente tem uma representação deles. Eles, então, para fazer a navegação entre essas views que a gente tem, essas telas de visualização, a gente tem os controles que vão fazer a boa possibilidade da navegação. e, às vezes, são separados em duas partes. Aqui, então, é como que se inicia essa aplicação. Tem esse index.html que vai chamar o component .javascript, que vai, então, ter as especificações desses arquivos, desses dados, e vai possibilitar essa conversa entre as camadas que a gente tem. E ali em cima, como eu falei, a gente tem um modelo. Nesse caso aqui, do modelo que a gente vai utilizar amanhã, é o mesmo que está aqui. Os dados estão aqui, então pode ter, no caso, um banco de dados, são os dados que estão ali dentro. Mas, aí, amanhã, a gente vê os detalhes de como fazer isso, tanto local quanto remoto, né? Quanto o serviço OData mesmo. O I18N model permite tradução da aplicação, então, pode fazer ela em vários idiomas de forma bem simples. e classes utilitárias, né? Tudo bem, eu sei agora, vendo aqui, eu sei qual é a arquitetura, eu sei os arquivos que eu tenho que criar para fazer a aplicação no final. Mas, como que eu faço isso? Onde é que eu vou? De que forma eu crio isso? É muito complexo? Como é que é isso? Bom, a gente utiliza, como eu falei, o Eclipse, que é um editor de texto para desenvolvimento de software bem conhecido. E a gente cria um plugin para ele chamado SAP Fiori Toolkit. Então, no SAP Fiori Toolkit, a gente tem um tipo de projeto, que é uma aplicação inicial do Fiori. A gente escolhe um template do Fiori para ele. E aí, a gente dá um nome para ele. Aqui, a gente pode colocar o serviço que vai ser utilizado e os detalhes da tela. Então, eu posso dizer de qual campo, isso tudo vai ser preenchido pelo serviço que eu utilizei. Eu posso dizer de que campo do serviço eu quero que venha o título da tela. De que campo do serviço eu quero que venha o tooltip, o search place folder, os dados da tela. Tanto em uma seção de master detail, ou seja, uma primeira tela, quanto os detalhes dela, que seria uma segunda tela, uma navegação a partir da primeira tela. Tudo eu posso fazer diretamente através dessa tela aqui no Eclipse. Depois, então, eu tenho a tela de detalhes que eu expliquei. E assim, então, se criou a aplicação diretamente a partir dessa... A partir disso daqui que eu coloquei a aplicação para criar. Já já eu vou mostrar a aplicação aqui. Mas o Fiore Toolkit, ele permite mais que isso. Aqui eu estou explicando como a gente cria uma aplicação nova. Então, eu tenho meu serviço publicado em qualquer URL, utilizo ele a partir do Fiore Toolkit e eu crio uma aplicação nova. Somente por esse wizard aqui eu tenho toda a base da aplicação. É possível também estender as aplicações existentes. Então, as aplicações Fiore, elas estão em um repositório dentro do BSP, no NetWeaver, e você pode baixar essas aplicações e importar elas dentro do Eclipse. O código de fonte está todo lá. E você pode estender ela. Estendendo uma aplicação, você garante que continue o suporte a aquela aplicação. Você utilizou extensões como uma BAD para inserir código seu, um elemento seu dentro da sua aplicação Fiore. E aí, isso pode ser feito clicando com o botão direito no projeto, seguindo os passos de novo com um wizard, você pode estender a aplicação. Tá. Criei algumas aplicações, estendi uma aplicação, mas eu quero fazer branding dessas aplicações, eu quero fazer o tema dessas aplicações para aparecer com a cara da minha empresa. Quero ter cores diferentes, quero ter o logotipo da empresa. Para isso, a gente criou o Theme Designer, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para copiar um tema do SAPUI5 e duplicar ele. Aqui você seleciona o tema que você quer se basear. e aqui você faz um... e aqui você... peraí aqui, eu acho que... tá faltando um slide... ah, tá aqui... pulou, tá aqui. No Theme Designer, então, você pode selecionar os itens que você quer, mudar as cores, colocar o logotipo e já vem aqui a cara que a sua aplicação Fiore vai ficar ao final. Então, possibilita também isso. Não precisa se preocupar com o tema direto quando está desenvolvendo a aplicação. Cores, logotipos, esse tipo de coisa, você pode, depois no Theme Designer, fazer para todas elas. Até as próprias entregues pela SAP já vão utilizar esse tema novo. Depois tem o Web Builder, também seguindo o desenvolvimento para aplicações Fiore. você pode acessar o Web Builder, eu acho que está acontecendo agora, ou é logo após a sessão. Vai ter um hands-on aqui do lado, ou está ocorrendo o hands-on. E nesse hands-on eles estão explicando justamente isso daqui. Como utilizar essa ferramenta para gerar automaticamente o código de uma aplicação. E o Wi-Fi, que não precisa ser para o Fiore, mas ela pode ser Fiore. Você pode gerar a aplicação aqui, pegar ela aqui, fazer o upload para o BST e utilizar como aplicativo do Fiore. Tudo arrastando um componente, criando arquivo, diretamente na CPE simples e Web que tem aqui. E a última peça que a gente tem, para melhorar a experiência do usuário, é o SAP Fiore Client. O SAP Fiore Client é uma novidade, está saindo provavelmente no mês que vem, já vai estar disponível nas App Stores. O que que permite? Ele é uma aplicação que melhora o cache das aplicações que usam o Wi-Fi. Então você tem uma app no iOS, ou no Android, que vai se utilizar do cache do Wi-Fi diretamente no seu celular, no seu smartphone, para melhorar a experiência do usuário, não levar tanto tempo para carregar, enfim, problemas de versão. configuração. Aqui tem a parte de configuração, é bem simples. Essa é a parte de configuração do Fiore Client. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês a aplicação que a gente vai fazer amanhã e que foi feita utilizando essas ferramentas. Eu vou só trocar de notebook aqui, tive um problema com os arquivos na pasta. Então essa aplicação aqui foi desenvolvida utilizando esse passo a passo que eu falei, a gente utilizou o Fiore Toolkit, a gente gerou essa aplicação que pode ser utilizada tranquilamente no BSP e utilizar no seu ambiente Fiore. Com o Fiore Client vai ser melhor ainda de utilizar essa aplicação, melhor a experiência. E essa é a aplicação que a gente vai desenvolver amanhã. Então basicamente você entra nela, tem a lista de ordens de vendas, é possível verificar os detalhes da ordem de vendas que a gente tem aqui. Então, tudo isso aqui foi construído didaticamente em uma sessão de duas horas. Eu acredito que a pessoa que já tem experiência possa construir em, vamos lá, 15 minutos, 20 minutos, da forma que está aqui. Obviamente, melhorias ou a experiência do desenvolvedor contam nisso, mas é realmente bem simples de ser construído. Você pega do arquivo, do serviço que você tem o data, os dados e esse lado aqui que nós temos é a Master View. Então você tem aqui a listagem que foi carregada com os dados do serviço e a partir dele você navega para outra view que você tem, para view de detalhes do seu aplicativo Fiore, você vê os detalhes dessa ordem. Aqui tem mais alguns detalhes. E aí eu estou, por exemplo, nessa ordem aqui e eu quero aprovar ela. A aplicação é toda local, então não tem um back-end. Para fins didáticos fica muito mais fácil de nós fazermos assim, mas aqui ele vai dar como aprovada ela e a aplicação está completa. A diferença entre ela ser offline, estar aqui diretamente rodando no meu computador ou ser online e ter o serviço é realmente bem simples. É a questão de colocar a URL do serviço que tem os mesmos modelos de dados que a gente criou a aplicação. Então você pode desenvolver o offline também, é uma vantagem. O desenvolvedor que já trabalhou com esse tipo de aplicação web, online, sabe que em alguns momentos isso se torna muito mais fácil. Você pode exportar os dados do serviço e colocar em uma pasta que tenha todos esses arquivos de modelo, como eu mostrei, e vai estar vendo exatamente isso daqui. Então essa é a aplicação. Como eu falei, você utiliza o Eclipse para desenvolver ela. É basicamente isso. Eu abro agora para perguntas, se vocês têm alguma pergunta sobre o ambiente. O ambiente? Nenhuma pergunta? Tem algumas. Bom, primeiro, qual a diferença entre o Wi-Fi e o Fiore, né? Qual a diferença entre a gente que é a mesma coisa? Não. Na realidade, eles não são a mesma coisa. O Wi-Fi é um framework que nós temos, um set de componentes que a gente tem que possibilita a criação desse aplicativo. O que é o Fiore? O Fiore é um produto da SAP que já vem com 206 aplicativos prontos. Então esses 206 aplicativos podem ser utilizados, smartphone, desktop e tablets. E você pode criar os seus e colocar junto com esses 206. Então isso é o Fiore, né? O Wi-Fi é um plano. O Wi-Fi é aberto, é grátis ou pode desenvolver qualquer aplicação com ele? Boa pergunta. Boa pergunta. O que que acontece? A SAP tem o SAP UI5 e isso já desde 2009 a gente vem trabalhando e melhorando esse framework. O que que acontece? Chegou num ponto que a gente disse assim, bom, ele já está maduro o suficiente, a gente já tem bastante aderência interna e agora é o momento de nós externalizarmos isso e buscarmos o que tem no mercado. Então eu quero mostrar aqui pra vocês só. Então hoje a gente tem o OpenWi-Fi, que é uma versão aberta. O código é aberto, é gratuito. Você pode entrar nesse site, que é o site do GitHub. É sap.github.io barra OpenWi-Fi. Você pode baixar qualquer desenvolvedor SAP, não SAP e desenvolver os seus aplicativos utilizando o Wi-Fi. A diferença entre essa versão que tem aqui e o SAP Wi-Fi que vem com o seu SAP é basicamente o suporte e a biblioteca de gráficos. Então você não tem suporte com essa biblioteca e não tem a parte dos gráficos. Fora isso elas são iguais e de novo, só entrar nessa URL e baixar e desenvolver. Eu recomendo a todos pelo menos fazer um teste e verificar, baixar essa versão para ver as aplicações que são possíveis de serem feitas com ela. Outra pergunta. Eu tenho, no mobile eu tenho acesso a todos os dispositivos, no momento de câmera, GPS. Como é que é o acesso aos diferentes mobile? Ótima pergunta também. O que que acontece? Hoje, as aplicações Fiori são puramente HTML5. A gente desenvolveu o SAP Fiori Client justamente para facilitar esse tipo de coisa. O SAP Fiori Client, para quem conhece o projeto Córdoba da Apache, que simula um browser que faz acesso... Ele tem uma API JavaScript, simula um browser, tem uma API JavaScript que permite o acesso a componentes dos dispositivos novos. Como câmera, arquivos, algumas coisas assim. Então o Fiori Client, ele permite isso. Ele vai permitir essa melhor experiência, justamente por permitir o uso de recursos nativos do dispositivo. Eu que agradeço pelas perguntas. O aplicativo Fiori desse SAP que eles estão entregando, ele pode ser customizado? Pode, pode ser customizado. Teve um slide que eu mostrei... Deixa eu pegar ele aqui. Mostrar aqui. Esse aqui. Quando você baixa do DSP uma aplicação Fiori, você pode importá-la no Eclipse, clicar com o botão direito e você tem o Fiori Toolkit e clicar em estender a aplicação. Você tem duas formas de fazer isso. Uma delas são pelos pontos de extensão que o desenvolvedor deixou. E aí você pode, por exemplo, estender um filtro. Ah, eu filtro por duas entidades. Cliente e produto. Eu quero estender. Eu quero cliente, produto e representante de vendas. Para você adicionar um representante de vendas, você vai só colocar uma porção pequena de código que adiciona ele ali. E a outra maneira, a segunda maneira, você reescreve uma view inteira. Então, você pode também reescrever uma tela inteira com esse mesmo plugin do Eclipse que eu estou mostrando aqui. O SAP Fiori junto com o SAP Wifi é uma tendência para matar o WebDimpro? Eu não diria para matar. O que acontece? Algumas telas eu diria que ainda são necessárias em WebDimpro. Tem muita coisa feita em WebDimpro que é mais complexa, tem muito mais coisa do que a experiência que a gente quer levar para o usuário com o Fiori. O Fiori são para coisas pontuais e coisas, digamos, uma aprovação curta, uma análise de um gráfico específico. Então, hoje não é exatamente para matar. Se pode acontecer no futuro, acredito que pode acontecer. Depende da evolução do Fiori, da tecnologia, mas hoje não existe essa estratégia, não é essa a nossa intenção. Sim. O SAP Wifi se mostrou a questão de um movimento mais contente de aplicação. A comunicação e uma parte back-end do banco de dados, seja, por exemplo, se você tem o SC ou utilizar o SAP HANA, como que é feito? Você faz uma ferramenta de tabela, campos, um componente de banco de dados? Na realidade, se você utiliza o SAP HANA, você pode criar nele os ODatas, os serviços OData. Então, é um serviço em REST que você simplesmente descreve, pega uma view e descreve. Ah, eu quero que esses campos da view sejam publicados nessa URL, nesse endereço aqui. Você tem um serviço que você pode fazer consulta, botar parâmetros para essa consulta e tudo mais. Hoje, as aplicações Fiori, elas utilizam isso. Existem outras formas de fazer, você pode conectar direto no banco de dados, por exemplo, com o Wi-Fi. O nosso padrão é utilizar o OData como serviço do HANA ou utilizando o Gateway no NetRiver. Você precisa mapear no Gateway e aí você tem o serviço OData de novo e fazer. Essa é a forma mais fácil de fazer e é o padrão que a gente faz e recomenda. Agora, você pode fazer no RFC, como um desenvolvedor, existem formas de fazer. Agora, o recomendado é esse, porque simplifica bastante a construção do aplicativo. Mais alguma? Como fica o deploy dessas aplicações dentro do seu landscape? Na CC comum, você gera uma request e vai transportando, né? E aqui no Fiori? Você tem que criar um container no BSP e aí você importa esses arquivos e eles virão um pacote dentro do VCC da mesma forma. E aí ele vai estar publicado lá através desse container do BSP. E com uma configuração, você tem que fazer uma configuração para adicionar essa aplicação dentro do set de aplicações do Fiori, né? Que a gente viu aqui. Aqui. Tem os ícones ali. Essas são as aplicações Fiori, no Fiori Launchpad. E aí você vai adicionar uma nova, um novo desses íconezinhos para a sua aplicação. Mais uma? Sobre o cliente, que é compatível com os aplicativos para um aluno? Sim. Qual a possibilidade de trabalhar as aplicações online? Alguma coisa de cache ou não? É só para cache das... Hoje, o principal foco dele, o desenvolvimento, foi focado em... Número um, fazer cache, né? Então, alguns problemas que nós tínhamos com os outros browsers de cache de arquivos do UI5, a gente resolveu com o Fiori Client. E segundo, trazer mais funcionalidade, utilizando o Apache Córdoba, que é a tecnologia por baixo do Fiori Client. Essas são as duas, hoje, principais motivações para nós usarmos o Fiori Client. Não existe ainda e não temos o roadmap e nada com relação a fazer aplicativos totalmente offline ou com sincronismo, isso não... Compatir o context da onda. Sim, sim. Na realidade, você só precisa configurar um URL do Fiori, então, de passo, onda 1, onda 2, você vai colocar essa URL ali, e ele vai passar a funcionar com o seu landscape. Mais alguma pergunta? Não sei se nós temos tempo. Tá, a última, então. Como fica a questão do landscape do federal da cidade? Será que você perdeu um Fiori frente aos outros produtos? Existe alguma tendência do Fiori Client, o SMP? Boa pergunta. Boa pergunta também. Ontem ainda conversava com alguns colegas sobre esse assunto. Hoje não é... A tendência não é essa, o foco não é esse, não é juntar com o SMP. Mas, para você ter mais detalhes sobre isso, realmente eu não sou a pessoa mais indicada. Nós temos algumas pessoas que estão ali na área de mobilidade, o experto de mobilidade, o André Macedo principalmente, que ele tem mais experiência para falar sobre isso, sobre essa estratégia. Obrigado. Tá, mais um. Mais um. Alguma integração do Fiori com o SUP ou o objetivo dele é substituir efetivamente o SUP? De novo, eu acho que é muito parecido com o SMP. É mais fácil conversar sobre isso com o André, que tem uma visão melhor do SMP. A minha visão é muito mais de um desenvolvedor do Fiori aqui do que realmente da estratégia do SMP como um todo. Mas, agradeço a pergunta e acho que o André é uma boa fonte para isso. O André falou que a tendência é integrar no 3.1 do SMP. Ótimo, então. Tá aqui já a resposta. Obrigado. Então, a tendência é integrar na versão 3.1 do SMP e tem a integração com o Fiori já. Obrigado. Ok, gente. Muito obrigado. Então, tenham boas palavras. Obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado.